E aí galera, aqui segue o canal Papo Reto, tá seguindo, depois deixa o like aí, vai deixar tudo bem inscrito em hoje. Hoje a gente tá direto da Marcha Vibes, com os 2 Júlios que vão subir no Naba, R9, R9 que vai rolar aí. Hoje é direto de inverno, segue a sequência, vai meu diretor! Papo Reto, 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 Papo Ret O treino de perna na cadeira extensora, a gente vai começar com duas séries de aquecimento de 60 repetições, beleza? O treino vai começar com esse aquecimento e depois a gente vai fazer um drop set, que vai ser uma maravilha! A gente está aquecendo fazendo 60 repetições, cada um com sua carga, cada um com sua qualidade e cada um com sua qualidade. A gente vai abrir a época e fazer mais duas bagunas, ok? A gente vai fazer mais repetições, mas são só mais uma violação e a gente vai dar as duas copas. E aí? A gente também resolveu entrar na dança, a gente que é o proprietário da Master Fitness, mas a gente vai subir agora com a rodada, né? Também entrou na onda e está funcionando aquele velho aquecimento de 60 repetições. Saiba aí! E aí? E aí E aí E aí O E aí E aí E aí Vamos fazer um localizado na cadeira, vem com o paradinho. Tá fazendo avanço na barra e depois vamos fazer avanço sem o peso. Com a perna de trás não apoiada em nada. Tá segurando a perna de trás dele e ele vai fazer avanço de novo com a mesma perna. Pra conseguir a palha. Agora meu amigo, vem a cara do camarada que tá treinando perna. O Gabriel tem 17 anos, tá treinando com um peso mais controlado. A gente tá controlando o dele. Mas a gente tá fazendo um número de repetições mais vastas. Tá dando até a falha, a gente tá indo em 10, 8. Porque é o shape. Olha a cara do garoto, nem começou o treinamento. Vamos explicar aí pro vídeo pra vocês, pra galera que é... A de avançada, é claro. Tem uma ideia pra avançada. Aqui a gente vai fazer uma única série de 100 repetições. Quanta? Uma única série de 100 repetições? 100. O que que vai acontecer nessa série de 100? Você vai poder descansar 3 vezes em 10 segundos. Então você vai fazer, 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 fazer. Quando cansar, aguarda a máquina em 10 segundos. Volta de novo pra continuar de onde parou o movimento. Vai ser bem interessante. É a última máquina. Vai ser bem desgastante. A gente vai chorando. Sim. Bora. Muita hip Tikna! Vai. Vai. É sim, né? Vai! Vai subir não Júlio! Vai subir não Júlio! Vai! Vai! Tá sendo estico aí! 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai comigo! Vai! 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 Vai, vai! 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai! Vai! Vai, vai! Vamos lá! Música Falar alguma coisa sobre o treino aí, mano Irmão, queria beber a água Vou beber a água aqui, mas Para de levantar, tá? Tá dando mal, mano Chegou Chegamos ao final do treino de perna aqui na Marcha FITNESS Com meu amigo Júnior E Júnior, Jig e Gabriel O Douglas Também tá chegando na área pra competir Pra competir com o MENES Próximo mês O diretor vai botar aí a postagem aí O que vai ser o campeonato No dia 18, claro Já falta um treino pro diretor FAL Vou ler toda a nova organização aí, é show demais E a gente tá terminando aqui o treino com essa galera massa A gente se vê aí no próximo treino Siga lá o final Papo Red Que meu pai não tá indo Com você Música Papo Red Papo Red Papo Red Papo Red Papo Red Comigo Papo Red É de se amar Ou é de Cidadier É pra namorar Ou é pra pagar primeiro Papo Red Papo Red Papo Red Comigo Papo Red